Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Wesley do blog saibaganhadinheiro.com.br E hoje eu tô aqui pra responder uma pergunta que muita gente tem me feito, que é o seguinte Como é possível você ganhar dinheiro, gerar uma renda pela internet? Que é o que muita gente que vem no meu blog, eles querem saber Ou o pessoal que tá querendo começar nesse assunto, nesse ramo Muita gente tem dúvida, meu, como é que funciona isso? Como é que se ganha dinheiro pela internet? Gente, é simples a resposta, tá? A resposta é simples Existem duas maneiras de você ganhar dinheiro pela internet Ou você sendo produtor, ou você trabalhando como afiliado, tá? O que que significa isso? Como é que funciona isso aí? O que que é isso, Wesley? Eu vou explicar pra vocês, gente Quando você trabalha como produtor, você vai criar um produto De preferência um infoproduto O que que é um infoproduto? É um produto informativo Um exemplo, vou dar um exemplo simples aqui Você é um professor de educação física, certo? E você tem um método, uma técnica Que você desenvolveu, ou que você estudou lá fora Ou que você estudou aqui mesmo E que realmente dá resultado pra quem quer emagrecer Você tem, você já aplicou isso em alunos E realmente as pessoas emagreceram aplicando esse método Imagina você pegar esse método Transformar ele em um infoproduto e vender pela internet Tá? O que que significa isso? Você vai fazer esse produto se transformar Num produto que você pode vender pela internet Você pode fazer esse produto em videoaulas, por exemplo, né? Você vai fazer esse exercício Você pega um lugar Você filma com uma boa qualidade Você filma os exercícios Você coloca isso Faz um ebook explicando Tudo certinho O que a pessoa tem que fazer O que ela tem que comer E você vai lançar isso na internet Que é o caso aí De um rapaz que hoje tá muito bem Porque o produto dele realmente funciona Que é o queima de 48 horas do Vinícius Possebom Ele fez isso Ele transformou o que ele fazia nas academias Como personal trainer Num infoproduto E hoje ele vende esse produto na internet Tá? O que que a pessoa compra? Ela compra direito A acessar as videoaulas E ter isso na casa dela Comodidade As pessoas querem comodidade Isso é um exemplo, tá? Você pode fazer produtos de muita coisa Não há necessidade de ser produtos de emagrecimento Qualquer produto Então essa é uma maneira Isso aqui foi um exemplo Uma maneira de você ganhar dinheiro pela internet Você cria um produto E vende pela internet A segunda maneira de você ganhar dinheiro na internet Que é menos trabalhosa, né? É trabalhando como afiliado O que que é esse negócio de afiliado, gente? Você tem uma possibilidade De se afiliar De se afiliar Ao produto Dessa pessoa Que fez o produto Certo? Do produtor Você tem isso na internet Então você se afilia a esse produto E você anuncia o produto Pro produtor Você trabalha como Entre aspas assim Você vai trabalhar na divulgação do produto Do produtor Quando a pessoa comprar Por sua indicação Você ganha comissão Por esse produto Então essa é uma outra maneira Que você consegue ganhar dinheiro Pela internet Então essas duas maneiras São as maneiras Que mais dão certo Pra ganhar dinheiro pela internet De uma maneira honesta De uma maneira comprovada Eu trabalho hoje como afiliado Eu não tenho produto, né? E eu já tenho uma renda boa pela internet Tá? Então dá pra você fazer isso Porque a internet, gente Ela abrange o Brasil inteiro O mundo inteiro Dependendo do produto Eu vou falar mais do Brasil Porque tá em português Você vai conseguir vender Pro Estados Unidos Ou pra outro país Se for uma língua portuguesa Como já aconteceu Eu vendei pra Portugal Algum produto Você consegue, né? Então dá pra você ganhar dinheiro na internet Não tem nada de errado nisso Você vai pegar um produto E vai vender E você vai ganhar a sua comissão Tá? Mas você vai ter que trabalhar A diferença na internet É o seguinte Além de você trabalhar De pessoa por pessoa Que tem uma loja Que você tem que ir lá Atender um cliente De poder atender outro Não Você usa algumas técnicas Que eu aprendi Que você pode transformar isso Em uma coisa muito mais fácil E alcançar muito mais pessoas Entendeu? Você vai anunciar esse produto Em alguns lugares Você vai aprender Como anunciar esses produtos E você A internet faz Isso se tornar Meio que automático É a mesma coisa Você ter uma fábrica De calçado E você Tem que fazer Calçado por calçado Aí você vai lá E compra uma máquina A máquina faz Milhares de pares Esse calçado pra você É a mesma coisa Existem maneiras na internet Que você Vai colocar isso No piloto automático Pra você Ele vai anunciar O sisteminha Que você fazer Vai anunciar E isso aí Vai gerar vendas Vai gerar vendas Pro produtor Vai gerar comissão pra você E você vai ganhar dinheiro Com isso Então, gente É compra e venda Muita gente pergunta pra mim Meu, como é que se ganha Dinheiro na internet Não é complicado E também não é Esse negócio Que a pessoa acha É compra e venda Só que você tem que fazer De uma maneira correta Pra que dê resultado Não é simplesmente Você pegar lá O produto Anunciar no seu perfil Do Facebook Que já vai sair venda Dificilmente Você tem que saber Pra que público Você vai anunciar o produto Você tem que saber Como anunciar esse produto Pra que ele gere vendas Você tem que saber Pra Como conversar Como montar Uma plataforma de vendas Pra você Certo? Então Como é que você vai Aprender isso Existem Cursos Hoje Que ensinam A você montar Essa plataforma Que ensinam Você a vender E a ganhar dinheiro Pela internet Então até isso Hoje Você consegue Encontrar pela internet Tá certo? Então pensa nisso Se você ainda tem dúvidas Que a internet Realmente dá dinheiro Meu Não tem O mundo É digital O mundo Tá cada vez mais Indo pro campo Digital Gente E hoje Hoje Nós temos Uma ferramenta Muito boa Aqui no Brasil Que é o Hotmart Então se você não conhece Conheça o Hotmart www.hotmart.com.br Ele facilitou muito Porque ele é uma plataforma Onde você que é produtor Você que quer fazer um produto Você pode colocar esse produto lá Pra ser vendido E você que é afiliado Você pode entrar no Hotmart E se afiliar os produtos do produtor Pra divulgar e ganhar sua comissão E é uma plataforma super verdadeira Super honesta Tá? Eu já tô ganhando uma boa renda Como eu disse aqui Pelo Hotmart Trabalhando corretamente Tá certo? Então pense nisso Que eu garanto pra você Você pode ganhar dinheiro Pela internet E Só que eu vou dizer gente Muita gente acha que Você vai ganhar milhões Ou 60 mil 70 mil 80 mil Por mês No primeiro mês Não que isso não seja possível Você pode ganhar esse valor De 80 mil Eu conheço pessoas Que ganham mais do que isso Mensal hoje Ganham mais do que isso Só que Não pensa que você vai começar Ganhando isso gente A internet não é um milagre Você vai trabalhar Da mesma maneira Que você trabalha Na sua empresa Só que Você pode ter uma renda Muito maior Você não tem que ter horário Pra prestar com um patrão Você não tem que prestar Satisfação com ninguém Você vai fazer o seu horário Se você quiser trabalhar De madrugada Você trabalha Se você quiser dormir o dia inteiro Você dorme Se você quiser trabalhar O horário que você quiser Aonde você quiser Tá certo Do jeito que você quiser Quanto tempo você quiser Essa é a vantagem De trabalhar Pela internet Tá Então pensa nisso Não é difícil Só que exige um pouco De trabalho Principalmente No começo Agora você Tá me perguntando Wesley Como é que eu faço Pra começar isso Cara Como é que eu faço Pra começar A ganhar dinheiro Pela internet O que eu tenho que fazer Então é o seguinte Gente Muita gente tem me perguntado Como eu tenho feito O que eu tenho feito Eu adquiri um curso Pela internet Tá Eu adquiri um curso É um infoproduto Como você Agora você já está sabendo O que é isso Um infoproduto Que me ensinou Os passos Que eu tenho que dar Pra gerar vendas Pra que as pessoas Vejam o que eu estou anunciando O que ele me ensinou Tudo o que eu preciso saber Pra que eu deixe isso No piloto automático E que eu gere vendas Pela internet Esse curso Eu vou deixar o link dele Aqui embaixo Tá Aqui embaixo Se você estiver vendo Pelo meu blog Tá aqui embaixo Se estiver vendo Pelo YouTube Também está aqui embaixo Se você estiver vendo Pelo Facebook Ele vai estar Aqui em cima Então Você quer conhecer Esse curso Pra que você aprenda A ganhar dinheiro Pela internet Clica aqui Você vai ver Um curso muito bom Que eu tenho utilizado E que realmente Se você aplicar Trabalhar Tá Gente Se você não aplicar Se você só ver Você não vai ganhar dinheiro Você nem veja Agora se você realmente Tem vontade De começar nesse ramo Ter a sua liberdade Tanto financeira Quanto pessoal Se livrar Muitas vezes De patrão Ou de alguma coisa Do tipo Então Se você trabalhar Com muito foco Com muita atitude Com muita garra Com muita determinação Você vai conseguir Ganhar dinheiro Pela internet E muito Muitas vezes Trabalhar somente Nisso Na sua vida Tá bom Então é isso O vídeo foi sobre isso Eu quero Eu desejo pra você Todo sucesso do mundo Obrigado Por estar Acompanhando Os meus vídeos Aqui E se você Tiver alguma sugestão Pode deixar seu comentário Aqui embaixo Tá Se você quiser Deixar alguma crítica Pode deixar seu comentário Aqui Tá certo Só não me xinga Que aí eu não vou postar Mas se tiver Alguma crítica Construtiva Que você queira fazer No meu blog Ou Nesse vídeo Pode fazer Tá bom gente Um abraço pra vocês Fiquem com Deus E sucesso E sucesso Obrigado.